E olha, a motorista de 33 anos do carro que se envolveu num acidente grave no último fim de semana na rodovia da Integração morreu ontem, viu pessoal? A vendedora Camila Mariano estava internada na Santa Casa de Dracena. Esse acidente envolveu dois carros que bateram de frente. Sete pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças que tiveram ferimentos leves. O corpo da vendedora foi enterrado no cemitério de São João do Paudalho. Ela deixa o marido e duas filhas, uma de sete e outra de nove anos de idade.